Olá, somos do grupo de estudos em fermentações, o Nefer. Vamos falar um pouco sobre produção caseira de alimentos fermentados. Diariamente consumimos diversos tipos de alimentos fermentados como pães, salame, queijos, iogurte, cerveja, vinho e outras bebidas alcoólicas. Muitas pessoas não sabem também que alimentos como vinagre, café, chocolate, alguns tipos de chás e azeitonas são obtidos a partir de fermentações. Alguns alimentos fermentados têm propriedades probióticas e fazem bem para a nossa saúde. Bebidas como kefir e kombucha estão ganhando cada vez mais adeptos devido aos benefícios que podem nos proporcionar. Outro alimento que tem ganhado seu espaço na mesa dos brasileiros é o pão de fermentação espontânea. Conhecendo sobre fermentação, podemos preparar esses alimentos de forma segura nas nossas casas. Vamos explicar aqui um pouco sobre fermentação espontânea e os cuidados que devemos ter ao fazer fermentações em casa. Ao final, vamos explicar a receita de uma deliciosa bebida fermentada à base de arroz e uma receita de pão artesanal. Conhecendo um pouco sobre micro-organismos. Os micro-organismos são seres vivos muito pequenos, que podem ser visíveis somente no microscópio. Estão presentes no ambiente, superfícies, objetos, animais em nosso organismo e nos alimentos. Existem diversos tipos de micro-organismos, no entanto, os principais grupos são bactérias, leveduras e fungos filamentosos, conhecidos como bolores. Alguns micro-organismos desses grupos são utilizados na agricultura e nas indústrias de alimentos, cosméticos e farmacêutica. Na agricultura, as bactérias e fungos são utilizados como biocontrole para diminuir pragas e doenças e também como promotores de crescimento de plantas. Outros exemplos são a produção de nutracêuticos, vacinas, aromas, pigmentos, rações e silagem para gados. Mas, afinal, o que é esse processo de fermentação? De maneira bem simplificada, a fermentação é uma forma dos micro-organismos obterem energia para seu crescimento. Os micro-organismos usam açúcares e outros nutrientes presentes no alimento e, além de produzirem energia para seu crescimento, eles produzem compostos que modificam o alimento.